Bom dia pessoal, gravando aqui a pesagem de hoje Eu estou achando que essa balança tem alguma coisa com 32 quilos e 500 gramas Então hoje, 82 quilos e 500 gramas Eu tenho pra mim que, o porquê de eu ter passado mal ontem Foi o seguinte, deixa eu colocar aqui No sábado, eu não me alimentei bem Não comi comida de casa E, consequentemente, eu não estava preparado para o jejum Eu havia comido as comidas fracas Não é a comida que estou acostumado a comer Comi salgado com a pizza de noite E, pela manhã, eu não almocei a comida que eu estou acostumado a comer Com muita proteína Eu tenho pra mim que tenha exercido isto Então lá pessoal, hoje também vou precisar viajar E não vou fazer o jejum tão longo, né? Nem de 14 horas, não sei nem quanto tempo Dá uma olhada aqui no aplicativo, quanto tempo eu vou fazer de jejum Tá certo? Já volto já já com o aplicativo do jejum Bom dia novamente pessoal Estou aqui com o aplicativo rastreador de jejum E só tenho 9 horas e 27 minutos em jejum Então hoje o jejum será curtíssimo Na verdade, só dormir sem comer E é... por hoje é só, né pessoal? Estou ainda no estado de glicogênese Esse estado aqui 8 horas após a última refeição O meu fígado consumirá a última reserva de glicose Meu corpo está... Indicando que entrou no estado de jejum E já vai sair de novo, né? Então pessoal, bom dia pra vocês Deus abençoe E tchau Até amanhã Com boas notícias Valeu Deus abençoe E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL